Olhem, nesta quarta-feira, 24 de julho de 2024, eu venho aqui contar para você 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, vexames dados pelo Brasil, no mundo, meus amigos. O mundo inteiro hoje está sem entender a privatização da Sabesp. A Sabesp é uma empresa estadual, 50% do controle acionário é do estado de São Paulo, e foi vendida num leilão sem concorrência, foram vendidos 15% das ações dela para uma empresa chamada Equatorial, que o único exemplo que eu posso citar de similaridade é o exemplo da Enel, que está para sair da concessão de eletricidade, uma empresa privada italiana. Foi um vexame a administração dela na eletricidade de São Paulo, na grande São Paulo. Pois é, é o exemplo. A Sabesp é o exemplo contrário, é o exemplo de competência, não tinha que ser nada privatizado. Eu nunca critiquei privatização aqui, mas essa eu tenho que criticar, porque a Sabesp é uma empresa que funciona e a Equatorial não é do ramo. não trata de saneamento, que é o que a Sabesp, saneamento básico do estado de São Paulo, trata. Oi, doutor, esse nosso governador de São Paulo, hein? O Tarsísio, o doutor Tarsísio. Aliás, é militar, não é doutor, não, né? Tarsísio de Freitas, olha aí, está passando esse vexame péssimo negócio, segundo, aliás, a opinião abalizada do engenheiro, do presidente do sindicato dos engenheiros do estado de São Paulo, Murilo Pinheiro. Vexame dois, vexame dois. O querido aliado do Lula e do PT e da esquerda efervescente do Brasil, Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, mandou o Lula tomar chá de camomila para curar o susto que ele disse que teve quando o Maduro disse que pode haver um banho de sangue na Venezuela se ele perder a eleição presidencial. Chá de camomila. Ninguém respondeu isso. O Maduro pode falar o que quiser, né? Pode fazer a gozação que quiser no Lula. Vexame total, né? Ah, mas esse vexame se desdobra em dois, porque o Maduro também disse que a eleição do Brasil foi fraudada. Quem é que ganhou a última eleição do Brasil? Você pode me dizer? Terá sido algum amigo ou inimigo do Maduro? Teoricamente, um amigo. O Lula, né? O Lula ganhou a eleição. Então, a eleição do Lula foi fraudada? Ou foi a eleição do Bolsonaro que denunciou fraude na eleição que o Lula ganhou, mas não denunciou fraude na eleição que ele ganhou em 2018? O que se sabe é que... Uma coisa até eu quero dizer para vocês, que o Maduro tem razão. A justiça eleitoral do Brasil não tem boa fama, não. Bom, tem os gargalos do Porto de Santos. Os gargalos no Porto de Santos, o maior do Brasil, provocaram perdas de mais de 21 bilhões de dólares na movimentação de contêineres no Porto de Santos, porque os navios grandes não estão conseguindo desembarcar esses contêineres. Olha, aqui, vexame, o Brasil precisando tanto de dinheiro, falando em exportação e importação? Pelo amor de Deus. Pois é. A autoridade portuária disse que isso é mentira, mas quem está divulgando o estudo é a Centronave, que é uma empresa de proprietários de contêineres. Vamos ao quarto, vexame. Quarto. Tudo errado na questão dos uniformes da equipe olímpica do Brasil em Paris. Tudo errado. Vestimentos pobres, não condizentes com Paris, e tudo o que a autoridade olímpica tem a dizer é olha, não estão no Paris fashion show, mas vamos disputar esportes. A verdade é também o seguinte, uma reação muito forte ao uniformezinho feio, vagabundinho, racista, regionalista, preconceituoso, porque atinge as bordadeiras do Rio Grande do Norte, porque não tem nada a ver com isso. Elas fizeram um bordade, que é o que se salva, aliás, na vestimenta. Agora, ainda o quinto vexame internacional e extra-partidário é ainda na questão da disputa. Raíssa Leal, campeã de skate da equipe brasileira, teve um dia infernal, conturbado nesta quinta-feira, nesta quarta-feira, 24 de julho, porque não passou para pegá-la do campo de treino, para levá-la para o hotel. A equipe de skate foi esquecida na pista. Esquecida na pista! E o que o Comitê Olímpico Brasileiro tem a dizer sobre isso? Hein? Que vexame perderam treinamento, porque o ônibus não chegou. Ora essa, mas que falta! Que incompetência! Dá para usar uma palavra mais forte que é incompetência? Pense e use! Eu quero aqui aproveitar, agora que eu vou me despedir, para agradecer a você, que tem me acompanhado. Pedir que você faça o seu like, você já terminou de ouvir o comentário, deve ter uma opinião sobre ele, dê um like! E se gostou, se inscreva no canal do Zé Nilman e Pinto do YouTube, eu já tenho 325 mil inscritos. Se você se inscrever, eu terei uma honra muito grande. E quero agradecer muito aos que estão me acompanhando, que estão me honrando com a sua audiência e que estão vendo os meus comentários. E vou ficando por aqui. Direto ao assunto. Até!